E falando do presidente Lula, a primeira-dama, Janja da Silva, disse hoje que ele deve voltar a despachar do Palácio do Planalto só na semana que vem, na próxima segunda-feira. Desde que sofreu um acidente doméstico no último sábado, Lula tem trabalhado no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República Brasileira. Por isso a gente vai chamar a Gabriela Prado para trazer as últimas atualizações sobre o estado de saúde do presidente. A Gabriela Prado sim, no Palácio do Planalto. Muito boa tarde. Oi Yuri, Débora, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Janja, a primeira-dama, foi visitar os jornalistas que estavam ali em frente ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, para verificar as condições que os jornalistas estavam ali, já que o comitê de imprensa do local passa por uma reforma. E aí ela foi questionada sobre o estado de saúde do presidente, também quando ele volta a despachar aqui no Palácio do Planalto. Janja disse que o presidente está bem trabalhando, que deve passar por exames apenas de monitoramento e que deve voltar a despachar aqui no escritório oficial da Presidência da República apenas na segunda-feira. Apesar disso, a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto confirma um evento com a presença do presidente Lula para esta sexta-feira, às 9 horas da manhã, que seria um evento por causa do acordo de Mariana, da tragédia lá em Minas Gerais, que teria participação do presidente. Isso vai depender, claro, de avaliações, de como o presidente vai estar, mas a princípio há esse evento convocado para sexta-feira, então deve ser uma agenda que Lula deve se deslocar do Palácio do Planalto e deve passar, do Palácio da Alvorada, perdão, mas deve passar a maior parte do tempo lá mesmo na residência oficial com cuidados médicos. Lembrando que logo no início da semana houve uma preocupação da Secretaria de Comunicação Social, dos ministros, de demonstrarem que Lula estava trabalhando normalmente e que o acidente foi um acidente doméstico que não teve muita gravidade. Logo no início da semana eles divulgaram uma foto de Lula com Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, e também com Alexandre Padilha despachando no Palácio da Alvorada, Lula tem feito diversas reuniões por lá. Então, segundo a primeira-dama, há essa expectativa de que ele volte aqui até segunda-feira, dependendo desses exames de monitoramento, mas também pode ser que Lula faça ao menos uma agenda até o fim da semana aqui no Palácio do Planalto. A gente segue de olho nas movimentações do presidente da República.